o pessoal da página rifmaria do canal do youtube do facebook hoje tirando umas dúvidas para vocês sobre filtro, todos os grupos de whatsapp sempre me perguntam, você usou photoshop no teu coral, você editou, não eu não fiz nada gente, eu simplesmente utilizo isso aqui, é um óculos laranja, e aí quem não puder ter um óculos laranja desse aqui, dá para vocês terem esses filtros aqui, eu vou explicar e mostrar como que ficam as fotografias e as filmagens utilizando essas películas, é um mamba, esse aqui é um laranja um pouco mais vivo, mas é o seguinte, está facinho dessa vez, aí eu não achei o óculos, eu não consigo achar essa gelatina que vende no mercado livre, então você vai precisar ter o que? sabe aquelas balinhas tic tac? então, balinha tic tac tem, dessa daqui ó, laranjinha, então está fácil, compra o tic tac, come tic tac e usa a caixa para tirar foto então, vou mostrar para vocês aí como que saem as fotos, com gelatina, com o óculos e sem nada, porque no meu aquário aqui de casa, eu tenho o que? lâmpadas T5 de 39 watts, e eu tenho uma fileirazinha de LED, manda um abraço para o Paulo Henrique, que vocês viram, tem um vídeo aí, ele fez um domingo aqui em casa, junto com o pessoal do grupo, uma fileirazinha de LED então, é o que ajuda para tirar foto, então, sai aquela foto viva, não uso mais a Hydra 52, 52, tirei, porque realmente não consegui me adaptar com ela, o que eu tenho é aquilo que eu sempre tive, lâmpada T5 de 39 watts certo? então, vamos lá, que vocês vão ver como é que saem essas fotos, está tudo azul aqui o aquário, o que vocês estão vendo é o que geralmente acontece quer tirar foto, sai azul, o coral não aparece, aqui embaixo tem um coralzinho duro, em cima também, aí tem o Zoas ali, vou tentar melhorar aqui para vocês a imagem a donzelinha terrorista, tá? mas vamos lá, eu vou usar o filtro laranja claro, olha só como é que fica a diferença de coloração a câmera está afastada, porque o problema da minha lente aqui, mas é isso aí, chegar muito perto aqui vai desfocar para vocês, então, estou um pouquinho afastado vou tirar a lente, aqui, tentar na metade, olha lá, então é isso que acontece, isso que vocês precisam ter, essas lentezinhas que eu mostrei aqui, a gelatina na verdade tá? ó, está aqui a gelatina, vou encostar aqui no aquário, para vocês verem a diferença, olha lá tá? olha aqui vou tentar pegar uma aqui um pouco mais escura, um laranja mais escuro, e vai escurecer o fundo, olha lá, realça mais o vermelho, vocês estão vendo? então, a pessoa que for comprar coral aí pela internet, por gentileza, pede foto no branco, tá? pede foto no branco, porque às vezes pode ser que dê problema aí, a hora que se colocarem no aquário tá? vamos pegar o óculos agora, para a gente ver com o óculosinho que é a mesma função da caixinha de tic-tac ó, virar o óculos aqui na lente da câmera para vocês verem, olha aí tá? aqui não tem Photoshop, programa editor, para limpar, regular, brilho, não tem nada vocês estão vendo do jeito que está acontecendo aqui, ó ó, olha lá agora vamos ali para o outro lado do aquário, para vocês verem a colônia de rasta dos os que a gente utiliza aqui, food procural, tá? era uma boquinha só, agora está uma colônia comprado aqui não ganhamos nada de lugar nenhum de ninguém vou deixar bem claras as coisas, então, está aqui vamos lá para o outro lado, ó olha aí pessoal, então o outro lado do riff aqui vamos com o óculos, tá? olha lá olha a coloração da palitoa dos oas tá? vou tentar virar aqui um pouquinho para vocês para a gente ver aqui o o rasta está aqui no fundo então o rasta com óculos é assim que é do jeito que eu vejo ao vivo, né? no olho humano mas com fotografia acontece isso aqui, ó tá? isso acontece com foto por conta do próprio sistema aí das máquinas de celular tem os celulares mais modernos aí que eles eles já fazem essa compensação do azul sem precisar ficar mexendo em brilho sem precisar ficar mexendo em nada tá? vamos ver agora aqui com com a gelatina aqui, ó vou até botar aqui no vidro vocês veem aqui vou comparar aqui com as duas ó, para vocês terem ideia da da diferença aqui da tonalidade ó uma puxa um pouco mais para o vermelho e a outra quebra mais o azul então realçando a coloração vamos ver o o rasta aqui de perto pessoal gosta muito desse coral tá aí, ó o zoas tá aqui, turma ó lá acertando aqui a gelatina tentar fechar um pouco o zoom dele aqui olha só aqui que coisa linda vamos trazer ele mais para frente ó lá então esse daqui eu uso as rasta com a gelatina sem a gelatina na foto vai sair assim ao menos que o seu celular aí tenha uma tecnologia que compense o azul outros corais aqui do sistema aí pessoal aqui é o Eterno de Uberlândia de Minas Gerais eu uso o alimento para corais Food Pro e realmente o resultado tem sido magnífico muito bom recomendo esse produto então tá assim pessoal espero que a dica tenha sido útil para vocês vocês possam desfrutar aí das melhores fotos dos aquários que vocês têm em casa sempre digo, né o aquário mais bonito é o nosso o melhor aquário é o nosso só que a única diferença tem aquário bem cuidado e tem aquário mal cuidado então tá assim quem não tiver condição de ter um óculos laranja de segurança a gelatina âmbar não estiver achando né ou o kitzinho de filtro que é a mesma coisa bala tic tac bala tic tac também consegue fazer isso tem os pratos de festa que são laranja também ó que vai dar o mesmo resultado ela tá fechando por conta do horário mas olha só que coisa linda tentar fechar aqui ó lá lá vai murchando amanhã de manhã cedo tá todinha inflada certo pessoal quem gostou aí curte compartilha deixa o like no canal se tiver dúvida pode tá mandando a sua mensagem ó lá e tudo isso daqui o único alimento que eu uso é food procurável gente não uso outras coisas não ó lá um filtro sem filtro então quem tinha dúvida já não tem mais valeu um abraço pra vocês aí até o próximo vídeo até a próxima matéria um abração e aí e aí Legenda Adriana Zanotto